Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo e hoje vamos jogar Roblox! E hoje vamos tentar escapar do dog assustador, gente. Olha ele aqui, ele parece o Ben, né gente? É o Ben! Vamos lá, Ju? Bora! Será que a gente vai conseguir escapar dele? Nossa, vamos tentar, hein gente? Esse bicho é feio, hein? Vamos tentar aquela coisa. Estamos numa fase. Bora lá! Bem esquisitinho, vou ficar perto de você. Tá, precisa de uma chave verde. Precisa de uma chave verde? Sim. Eu tenho que fazer o quê? Você tem que pegar também a chave azul. Vou pegar uma chave azul, né? Que conta essa chave azul. Se a gente tem que procurar, gente. Deixa, cuidado com o bem assustador, gente. Sim. E ele sabe onde que a gente tá, tá? Se a gente se esconder, ele sabe onde que a gente tá. Deixa eu pegar... Opa, tem um gato aqui. Ah, o gato me pegou. É o Ben! É o Tom! É o Tom! Toque Tom! Eita, pai! Ah, eu consigo reviver? Você tem que comprar. Ah, eu não consigo reviver, gente. Eu já perdi de cara. Ah, não. Ai, meu Deus, o Ben! Olha o Tom! Eu tô confundindo tudo. Então eu vou sair rapidinho e vou seguir você, tá? Não perde, não perde. Não perde. Não perde. Olha, tem um negocinho aqui, hein? O que que é isso? Vou pegar. Será que tem que atirar no Ben? No Tom? Eu não sei, gente. Eu sei que o Tom... Ai, meu Deus! Olha o Tom, o Tom tá perseguindo você, gente, ó. Ai, meu Deus! Sai daqui! Sai do Tom! Sai do Tom! Será que eu tô no canto certo? Será que eu tô na minha partida aqui, você? Não, você tá em outra partida. Você tá no canto do Ben. Ah, eu tô em outra partida, né? É, tá no Ben. Deixa eu sair e seguir você aqui rapidinho, gente. Sim. Ah, gente, o Tom me pegou. Ah, esse Tom. Esse Tom é tão bravo. Esse Tom é tão... Eu não pensei, eu tava esperando o Dog, gente. Eu falei, nossa, cadê o Dog? Quando eu vi foi o Tom. Meu Deus! Olha, tem várias coisas aqui. Eu preciso pegar alguma coisa pra gente. Uma chave vermelha. Eu preciso da chave vermelha. Pega essa chave vermelha. Não, arma, não. Eu acho que... A chave não pegou? É. Não, não peguei a chave, não. Vou acertar no Ben. Cadê? Cadê você, Ben? Você tá com medo, Tom? Ah, eu não consigo entrar mais na partida. Ah, você tem que expectar. Eu tenho que olhar. Então eu vou só olhar você. Toma cuidado, viu? Tá, vou pegar a chave vermelha que a gente precisa. Não. Parado. Parado. Ah, eu tô aqui, ó. Ah, eu tô tipo na sala de espera, né? É, sala de espera. Tá, entendi agora. Tô na sala de espera, gente. Cadê a chave vermelha? Onde tá o cadeado vermelho, hein? Esse aqui, o menininho tá com a chave vermelha. Azul, quer dizer. Ah, pra lá, Ben Corré. Não é por aí, ou é? Ah, meu Deus, o Tom tá aqui. Ah! Tá atrás de você. Pode, pode, pode. Não, tá com o Ben Corré. Tá com o Ben Corré? E o Ben Corré tá me seguindo. Sai pra lá. Sai pra lá. Pegou a chave azul já, gente, ó. Eu tinha que pegar a azul. Agora você abre. Azul, ele me pegou muito rápido, gente. Ele me pegou, te pegou, pai. Você tem que... Você tomar um susto com ele. Ah, ele não tá me perseguindo. Tá com o Ben Corré. Tá com o Ben Corré, Odio. Cuidado. Você já achou a chave vermelha? Ai, meu Deus. Ai, que susto, o Ben Corré. Ah, ele tá ali. Sai pra lá, menininha. Vai-se embora. Eita, ele entrou na sala. E agora? E agora? Ô, menininho. Ó, ele já pegou outro aqui, Ju. Já pegou outro. Já pegou outro. Eu vou seguir aquele Ben Corré, que ele deve ser pro nesse joguinho aqui. Porque eu não sei onde que tá a chave. Ah, ele tá com a chave amarela. Ele já tá com a chave amarela. Ó, ele já conseguiu abrir essa porta e você tem que achar onde abre a briga. A chave verde. Ah. Pegou. Eu tô com a chave amarela, eu não quero essa chave amarela. Não, mas tem que abrir alguma coisa com ela, Ju. Ou será que eles já usaram? Eu vou precisar deixar a chave aqui. A chave azul. A chave azul. A chave azul. A chave azul amarela. Ai, meu Deus, o tom. O tom tá aqui. O tom tá aqui. Cadê a chave verde ali, ó? Cadê a chave verde? A chave verde, ele já tá com a chave verde, ele vai abrir já, ó. Ah, abre, 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 abre. Ah, já pegou esse menino é tão veloz. Ai, gente, eu quero jogar de novo, gente. Ah, ah, o tom. Ele me pegou. Olha a cara feia dele. Ah, gente, o tom pegou. Agora eu vou ver esse bem correio aqui se ele é pro mesmo. Ele tá com a chave amarela. Ah, que pena. Que pena esse bicho. Esse bicho é muito rápido. Olha pra cara dele. Ele é feio. Cadê a chave marrom, hein? Entra em nenhuma sala. Ah, eu precisava abrir aquele cadeado. Ai, meu Deus, vai pegar o menino. Quase, hein? Ainda tá ali. Ah, pegou. Ah, pegou ele. Ah, gente. A menininha, você tá com a chave verde, mas eu já abri com essa chave verde. Agora só tem ela. Foge. Foge. Só tem ela, só? Uhum. Vixe. Foge. Foge, foge, foge. Foge do som. Foge, 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 foge. Ai, pega a chave vermelha. Rápido. Pega. Corre. Foge, 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 foge. Foge. Isso não, ele não vai te pegar. Não dá, não dá olé, não. Se ele consegue te pegar. Ele tá travado. Tá andando. Ele tá andando uma conjection. Ele tá andando uma conjection. Agora parou. Nossa. Cadê? Eu preciso... Sai daqui. Ele tá perseguindo ela, né? Coitado, vai embora. Não! Eu falei! Não dá dibre. Esse tom é muito bom. Olha. Nossa, agora vai levar de novo, né? É, vamos pro outro mapa. Vamos pro outro mapa. Vai ser o Ben. Vai ser o Ben. Vai ser o Ben. Vai ser o Ben. Tomara que... Eu quero muito ver esse bichinho aí, o Ben. Quero ver o Ben. Ok, dá pouco... Aí, vamos pro mapa do Ben, pai. Escolhe o mapa do Ben. Aí, escolhe. Aqui, eu voltei já. Ah, eu não escolhi. Acabei não escolhendo. Bom, gente. Bom, gente. Esse jogo é muito bacana, viu? É. Eu gostei demais. Aí tem o Ben. Oh! Olha, ele tá com infecção ali, ó. Ok, olha a casa. Olha essa casa, gente. Que bonita. Ai, meu Deus, ele tá ali. Olha o Ben. Telefone. Ligou. Eita, pera. Foge. Foge dele. Ele sumiu, ele sumiu, pai. Desapareceu. Eu achei... E aí, ele apareceu aqui do meu lado. Corre, pai. Corre, pai. Ah, já pegou. Não pegou, não, né? Pegou, não. Ah, ainda bem. A menina subiu na parede, ó. Tá subindo na parede. É o Homem-Aranha. Cadê a chave verde? A gente consegue subir também? Ai, meu Deus. Eu tô aqui, Ben. Ai, meu Deus. Do céu. Vou falir. Sai daqui. Ele tá parado. Ah, não é possível, Ben. Sai do meu pé. Ele desceu. Ele desceu. Ai, ai. Corre. Pula, pula, pula. Vai, direita. Ai, daqui. Ah. Pula, pula. Pode, pode, pode. Porque ele não veio atrás de mim. Foge. Peraí. Peraí. Só tive uma ideia. Vou pegar essa arma. Vou acertar dele. Tome. Pode, pode, pode. Ah, não deu. Tá descarregado. Aí, ele ficou tonto. Ficou tonto. Vai. Agora procura as coisas. Ele ficou tonto, gente. Eu não tô achando é nada, galera. Coitado, pai. Ficou tonto. Ele já comeu. Ele voltou, pai. A pegar. Ele voltou. A pegar. Tem uma madeira. Já tá aqui, ó. Sai daqui, Ben. Sai daqui, Ben. Seu Ben. Nossa, eu não tô conseguindo achar nada. Cadê essas coisas, meu Deus? Essas coisas estão bem escondidas. Ai, meu Deus. Eu caí bem no Token Ben. Coitado. Da cabecinha dele. Gente, a gente não tá achando é nada. Cadê as coisas? Eu não achei que foi nada, gente. Ó. Gente, essas coisas estão bem escondidas. Não entra não, tá? Descendo. Ele tá me perseguindo. Sai daqui. Tá muito bem escondidinhas essas coisas. Vamos ver a ventilação. Vamos ver o que tem aqui. Ah. Tá fechado. Oxe, tem uma coisa escrita aqui. Gente, eu vou pegar a menininha lá e... Eu vou esconder. Vou se esconder. Se esconde. Ela tá com a chave preta. A chave preta. Essa menininha tá com a chave preta na ventilação comigo. Ela tem que abrir. Onde é que vocês estão? Ela tá na ventilação. Ó, menina. Tá vendo ela aqui, ó. Tá bom. Sobe, menina. Sobe na escada. Sobe. 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 Ela tá indo pra outro canto. E vai pegar. O toque bem vai pegar. Não, pegou, garotinha. Ah, gente. E agora? E agora? Só tem nós dois, pai. Ela tá com a chave azul ali. Eu vou pegar dela. Peraí, peraí. Deixa o bicho subir. Fica distraindo ele, pai. Tá. Vai lá pegar. Vai. Vem cá. Lero, lero. Você não me pega. Ai, meu Deus. Tô pegando a chave. Você não me pega. Pronto. Já pode tirar ele. Agora essa chave vai abrir aonde? Ali, ó. Ali. Não, não é aqui, não. Trolei todo mundo. Aqui é vermelha. Agora é como eu tô de olho nele, hein? Lero, lero. Você não me pega. Aqui tem como carregar a arma. Lero, lero. Você não me pega. Opa, aí. Você vai pra lá com ele e eu vou de novo. E, ó. Tá me perseguindo. Lero, lero. Vamos dar uma volta no sofá? Lero, lero. Você não me pega. Vai achar logo essa porta, Tio. Ele tá vindo. Peraí. Só eu vou carregar a arma. Vou acertar bem nele. Ô, bicho. Vem. Tome. Ah, não acertou nele. Ah, tá de brincadeira. Ele é bom, hein? Ele é bom. Aqui, ó. A chave preta abre aqui, ó. Peraí. Eu não tô com a arma. Com a chave. A chave, Tio. Cadê essa chave? Vou pegar a chave. A porta tá ali, ó. Dê pra ele. Dê pra ele. Pega ele. Pega ele. Não dê pra ele, não. Porque ele é bom. Peraí, a chave vai abrir lá que ele vai vir aqui, ó. Vai, abre. Lero, lero. Tchau, tchau. Ele tá vindo pra cá, tá? Abriu? Abriu. Mas ele tá vindo pra cá. Agora. Fode. Vamos dar mais uma olhada nele. Depois a gente vai lá. Peraí. Só vou pegar a arma e vou acertar bem nele. Cuidado, hein? Você tem que chegar bem perto pra acertar nele. Gente, agora acabou o minuto da barteria. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Corre. Corre. Da de mim na cama. Uhul. Pega ele, pai. Senta aí. A chave é azul. Cadê? A chave azul abre aonde? Abre lá embaixo. Ah, tá ali. A chave azul abre ali, ó. Sai daqui. Ufa. Passei. Lelo, lelo. Não me pega. Não, não é a chave azul aqui. É ali em cima. Onde o Ben tá, pai. É ali em cima, meu Deus. A chave azul ali em cima? É. Vou distrair ele. Oi, Ben. Olá. Cuidado, cuidado. Olá, Ben. Ele tá seguindo você. Corre dele. Ô, Ben. Ben. Vem pra cá, bichinho. Mas ele só quer distinguir você, hein? Agora vem. Vem pra cá, vem. Tá. Vai distraindo ele, hein? Tá. Você abriu? Abri. Ai, meu Deus. Ele tá por aqui. Essa chave é a... A? A qual? Pegou? Opa, peguei. Pega. Deixa que eu pego. É a marrom. Sai fora. Você trouxe ele pra cá, Ju. Ah, meu Deus. Eu sei. Pula. E a porta marrom tá bem por aqui embaixo. Vem, pai. Por aqui, ó. Aqui, abre. Agora eu quero pegar a chave, viu? O que tem aqui? O que tem aqui? Cuidado que eu tô vindo. Chave verde. Vou distrair ele, viu? Tá. Cadê ele? Vem aqui, Ben. Vem aqui, Ben. Vem aqui, Ben. Vem, sai. Pode sair. Uhul! Então, bora que ele não me veja. Ai. Não sobe aí, não, pai. Vai pra outro canto. Tá. Pega aí, Aria. Chave verde. A chave verde. Peguei. Cadê? Vem cá, Ben. Aqui, Ben. Ele tá me perseguindo. Tá aqui. Tá olhando, Ben. Cadê a chave verde? Cadê? Chave verde. Eita, ele tá vindo pra cá, pai. Vem aqui, Ben. Vem aqui, Ben. Aqui, Ben. Lero, lero. Ele vai subir pra mim. Vem aqui. Ele não tá aqui. Eu vou fazer igual o Henrique. Ô, pai, agora vem pra cá nessa porta e você pega e eu vou pra cá. Que eu acho que a chave verde vai por aqui. Tá vindo aqui, ó. Cuidado, não sai agora, não, viu? Tá. Vem aqui, Ben. Tem muita coisa. Tem muita moeda aqui. Como tem moeda? Tem muita moeda. Vem aqui, Ben. Vou subir aqui. Olha, tem passando. Sai de fora. Meu Deus. E a casinha de cachorro? Ele passa por dentro da mesa. Eu tentei distrair ele na mesa. Eita, pai. Vem aqui, Ben. Aqui, Ben. Aqui, tá vindo aí, Ju. Vem aqui, Ben. Tem que ser rápida. Sai correndo. Sai com ele, Gui. Sai correndo com ele. Vai. Tem um Henrique ali na parede, ó. Tem. Pai, não vai pra cá, não. Volta. Não, não vai pra lá. Vai pra lá. Vai. Vai, fica com ele. Vou se esconder. Ai, meu Deus. Ah, ele não é tão assustado, não. Ele tá aqui legalzinha. É, ele é até fofinho. Fofinho não é. Fofinho, fofinho, fofinho não é. Ô, pai. Me deixa passar. Vai pra lá. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Aqui, Ben. Ah, 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 ah. Ó, tem uma coisa aqui. Tem um carro aqui. Precisa da chave branca. Tem um negócio aqui. O que que é isso? Tem um negócio. Pai, não vai pra cá, não. Isso. Deixa ele aí. Deixa o bichinho. Aí. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Não. Agora sai correndo, pai, com ele. Sai correndo. Ah, gente. Que pena. Ah, você perdeu. Não, vai. Perdi, não. Vai, corre, corre, corre. Você tem que fazer o que aqui, Ju? Você tem que pegar o cadeado que tá bem ali. Corre dele. Corre dele. Tá ali no carro, é? Tem que dibriar. É. Desce aqui, ó. Só perto. Calma, calma. Deixa ele vir aqui. Calma. 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 Vamos com calma nessa hora, gente. Gente, tem muito quadro dele, gente. É aqui dentro, né? É, aí dentro. Cuidado. Achei a cadeada ali. Pega, mãe. Pega. Tá dibri no carro. Pega. Calma, calma, calma. Pegou? Não. Não pegou. Não peguei. Tem que... Ah, já sei onde é que eu vou arrumar tempo. Eu vou ter que subir a escada lá em cima. Ah, você tem que pegar a arminha, carregar e acertar nele. Entendeu? O cadeado tá aqui, é? É. Vai pra lá, vai. Vai. Pega coisa. É isso aqui? Sim. Não, isso aí não. É a chave vermelha. Mas precisa dela. Ele veio. Que a chave ali. Nossa, ele não deixa em paz. Chave em paz. Não deixa em paz. Porque aqui só tem você. Porque só tem você. Não tem outra pessoa. Só tem você. Gente, quadros assustadores dele. É, agora que fica aí, ó. Fica aí. Deixa eu achar o inglês aqui. Eu vou pra onde põe ela, hein? Vai, pega, pega. Pega rápido. Senão ele tá vindo. Ele tá vindo. Eita, ele tá descendo. E agora, vai com essa chave inglês aqui. Você tem que subir lá em cima. Sobe ali em cima. Tem que dibrar esse bichinho. Sobe ali. Agora vai pra ali, ó. E você abre e aperta aqui. Só que não é chave amarelo. Você precisa das duas coisas. Agora você precisa achar. Pega a chave vermelha. Pega a chave vermelha. Senão ele vai te pegar, pai. Pega a chave vermelha. Tirar ali. Essa aqui, né? É, aperte. Pegou? Pegou. Agora corre. Corre, pai. Corre, sai correndo. A chave vermelha é lá em cima também, né? É lá em cima, eu acho. Ou é aqui? É, é aqui. Mas dá dibri, pai, que ele tá perto. Deixa eu dar uma volta na parede aqui. Ele tá muito pertinho, hein? Tá muito pertinho. Esse Ben é muito esperto. É muito esperto. Aperte e sai correndo, que ele tá perto de você. Ali dentro eu vou achar outra coisa, com certeza, né? Sim, vai achar outra coisa. Com certeza. Ali, ó. Vai. Tem como dar dibri aí, tá? Tem a chave branca. Você tem a chave branca. Vai, pula. Não! Ah, ele acertou. Foi super em cima da mesa, gente. Ele me pegou. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente não conseguiu escapar do Ben, gente. É, gente. Não conseguimos. Não conseguimos. Mas na outra tentativa a gente tenta de novo, tá bom, gente? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.